É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho do Emerson Brasamusic.com.br É só loja de instrumentos musicais e acessórios aí Felipe, diga alguma coisa aí Diga aí Felipe Diga aí pô Diga aí seu nome pra rapaziada Eu sou o Felipe, moro no Capão Redondo O que mais? E... Tá fazendo aula de cavaquinha aí, acabei de passar a musiquinha pra ele aqui ó Método Prático do Emerson Brasa pra você aprender fácil rapaziada Aprenda fácil, cavaquinho, banjo, com o Emerson Brasa Facinha, música aqui ó Do Reinaldo né, brilha no olhar Tá aqui a cifra, se você quiser pegar essa cifra pode pegar ó Já tá aqui, se quiser comprar meus cursos também é legal pra você aprender essas músicas aí né Felipe? É Então vamos aqui, vamos valendo? Se é errado não tem problema não, vambora? Bora Valendo? Três, quatro Na voz O que aconteceu com aquele sentimento? Tanta Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar Não deixe que o tempo pague a nossa história Tanta Porque ainda o tempo vai começar Eu só sei Dizer que te amo Te amo Te amo Subiu Eu só sei Dizer que te amo Te amo Aquele mar Se é que você é isso Ei, eu não quero mais ser jogo louco Sem você eu fico com suco Senta aqui pra gente conversar Senta aqui pra gente conversar Senta aqui pra gente conversar Eiii E cortou em fadas Eu nasci pra ti É isso aí rapaz Deu pra tocar a música inteira Primeiro vídeo Porque é o seguinte, fica mais nervoso de aparecer no vídeo do que tocar É isso aí rapaz Gostaram do vídeo, quer comprar meus cursos aí Mais de 300 vídeo-aulas Só me chamar aí no whatsapp 11947282488 Beleza vídeo, valeu Tamo junto